WP Dicas na área aí galera! Mais um ensinamento de dicas de jogo de dominó! Antes de mais nada aí galera, quem não é inscrito se inscrevam, deixa seu like quem gostou, quem não gostou também as críticas serão bem vindas. Como eu prometi, eu vou tentar trazer aí ao máximo o vídeo aí numa sequência de saídas de cena. Provavelmente quem vai sair na maioria das vezes é o meu parceiro e a gente vai olhar aqui as pedras da mão. Nessa simulação daqui que eu vou mostrar pra vocês, a simulação simples e fácil, porém, nessa simulação aqui existem vários métodos. Vai ser essa aqui ó, meu parceiro vai sair de cena e vocês podem ver aqui ó, a simulação não tem nenhuma cena na mão. Lembrando que quando sai de cena, essa simulação aqui é saída obrigatória, ou seja, meu parceiro Zéu de cena não quer dizer que ele tenha mais cena na mão. Mas isso a gente vai ver no decorrer do jogo. Antes do oponente que jogar, vamos contar nossas pedras da primeira pra maior? A gente tem três liso, um ais, um duque, três ternos, duas quadras, duas esquinas e nenhuma cena. Ou seja, a gente tem apenas uma pedra que tenha um ais e uma pedra que tenha apenas um duque. Então vamos lá galera, caiu uma pedra aqui ó, cena de liso. Como eu acendei no primeiro vídeo, meu parceiro Zéu de cena, o meu objetivo principal é quebrar a cena que ele saiu, como ele saiu obrigado. Mas caso a gente tenha uma bucha que a gente possa impedir do oponente direita rolar a bucha, a gente pode rolar. Que é o caso aqui ó, eu rolei a bucha de liso. Então vamos lá, quem sai agora a segunda pedra, a terceira, a quarta pedra que é a última rodada, da primeira mão, é o meu oponente à direita. Ele jogou aqui uma pedra de liso de ais. Lembrando galera, que até a terceira mão, fica difícil a gente saber as pedras que o oponente, o parceiro está puxando. Então a gente também tem que tentar fazer o nosso jogo, mas sem dar passo no nosso parceiro. E a gente vai saber agora, qual é a jogada do nosso parceiro, a gente vai saber o que ele tem na mão ou não. A simples jogada é que ele fez essa aqui ó, vamos fazer uma simulação que ele virou duas cenas. Já sei que ele tem outra cena na mão. Até porque ele saiu do jogo, não vai virar duas cenas se ele tem outra na mão. Aí aqui, quem joga é meu oponente. Ele jogou cena de terno. Aqui, vocês tem três ternos. Porém, aqui você tem duas opções de jogo. Vamos lá ensinar aqui ó, você tem três ternos e dois lisos. Se você botar o liso, não tem como o oponente à direita quebrar o jogo do seu parceiro. Que é virando a cena. E se você rolar o terno, já tem cena interna na mesa. Então, a jogada ideal aqui é você, claro, rolar a bucha. Viram só? Nesse vídeo aqui eu estou ensinando a vocês também a hora certa de rolar a bucha. E aqui, meu parceiro jogou outra pedra. Jogou outra pedra qualquer na simulação terno e quina. Eis a questão agora galera, caiu quina. Tem uma quina ali, mais duas sua aqui, mais quatro fora. A bucha e mais três. Ou seja, vamos supor que meu parceiro fez essa jogada aqui ó. Quebrou a cena que ele virou duas. Se ele tivesse quina de cena, provavelmente ele viraria duas cenas e ficaria com aquela ponta lá pra ele. Mas, como ele quebrou a pedra que ele virou duas, como eu ensinei aí no primeiro, segundo e terceiro vídeo. Ele não tem quina. Então, vamos esperar a jogada aqui do oponente à esquerda. Rolou a bucha de quadra. Vamos supor que o oponente aqui tenha a bucha de quina. Se ele viu que o meu parceiro correu, ele não vai rolar a bucha de quina, é óbvio. Então galera, como eu falei pra vocês, vocês tem que fazer aqui uma jogada. Antes de seu oponente jogar, você já vai fazer isso aqui ó. Você vai segurar a quina que você tem a ponta a mais. Que aqui você tem quina. E vai sobrar ainda mais um liso, você vai jogar a quina de liso. E você tem que ver aqui também, quina de ice. Você não vai jogar o seu ice, porque é o último ice fora. Então, você vai botar quina de liso. Até porque vai evitar de cair quina pra cima do seu parceiro. Porém galera, lá em cima vai cair quina. Vai cair quina aqui. E também, seu oponente pode virar dois liso ou duas quadras. Ele virando duas quadras, as chances do meu parceiro passar são grandes. Porque eu tenho duas quadras na mão. E ele virando dois liso, as chances do meu parceiro também passar são grandes. Então galera, essa simulação aqui, eu paro por aqui. Você viu que seu parceiro correu da quina. O que você tem que fazer? Entrou a quina, você mata. A bucha pode estar aqui, a bucha pode estar aqui. Esse aqui teve chance de rolar a quina, porém lá também tinha a quadra, que é a bucha fora. E ele rolou a quadra. Então, o principal ensinamento desse vídeo aqui é o seguinte. Seu parceiro saiu de cena, você não tinha nenhuma, porém ele virou duas cena. Ou seja, ele tem mais cenas na mão. Beleza? Então, lembrando que a cena que ele não deve ter é essa aqui. Quina. Quina de cena. Até porque ele viraria duas aqui e ficaria com a cena de quadro. E a outra cena fora é cena de duque. Justamente a pedra que você não tem. Então, galera, se cair aí um duque e de quina, na volta e quando você tiver duas pedras, você tenta forçar o duque para cair duque de cena. Porém, fica difícil, porque não caiu nenhum duque aqui. E fica muito fresca a pedra para cair para o seu parceiro. Beleza, galera? Esse aí foi mais um ensinamento do seu parceiro saindo de cena e você não tem nenhuma. Vou tentar trazer o máximo de vídeos aí de saídas de cena. Seja dos oponentes, do seu parceiro e até eu. Até o próximo vídeo aí, galera. Tchau. Fui.